salve salve galerinha seja todos bem vindos no canal do vk tiozão e vamos partir para mais uma game play a gente está jogando a partida ranqueada eu estou aqui de show mano vamos ver o que vai dar essa treta beleza se você curte essa game play já fortalece o que ele deixou no like se quiser entrar no nosso grupo no at está na descrição aí beleza fortalece tiozão que pra frente nós vai vamos lá em vamos lutar o carro safadinha vem as safadões ali galera com essa ela não esperava dois tanque de praticamente né mano então vou aproveitar para fazer selva eu tô aqui com a névoa né velho para ver se a gente consegue pegar a torre dos caras então quando a gente entrar lá embaixo a gente usar vamos lá vou voltar lá atrás lá para fazer o chefe que vocês acham ver o vermelho ali não sei vou continuar aqui deixe e aí e aí e aí e aí e aí e aí Mata, caralho. Eu morri, mas você mata. Ah, velho. Mata, tio. Pô, era pra ela ter matado, mano. Na moral, ainda tinha névoa lá e não usou, velho. Tá de marotagem comigo, Elson. Corra. Vamos lá, galerinha. Vamos tentar de novo. Vamos lá. Dá pra levar essa torre aqui, hein. Espera mais um pouquinho aqui, recuperar um pouco da vida. Pra gente ir pra cima, tiozão. Desce lá no mid pra ajudar, velho. Desci, mas tá valendo. Vai, Zao. Trabalha, tiozão. Boa. Vamos subir lá pra top de novo, galerinha. Pra gente tentar fazer alguma coisa ali. Vamos der o Batur lá, né. Ele não contava que ele ficou fácil de morrer pra mim, né. Tem dois aqui atrás de mim. Hoje não, galerinha. Hoje vocês não me pegam não, tiozão. Dá uma recuada boa aqui. Partida, mano. Tá com menos de cinco minutos e a gente já levou bastante torre. Eu morri uma vez. Não matei nada até agora, mas tá valendo. Dei mais suporte. Não suporte, na verdade. Ó, acabei de matar um aqui, roubando o Kyushu. Subi ali. Eles vão querer chegar na torre, mas não vai dar tempo deles chegarem, não. Sua equipe destruiu o torrente. Vem cá, vem, vem, vem. Haha, tiozão. Sai fora, bichão. Ô, viado. Tonteei o cara ainda, velho. Mas não tinha o que fazer ali, não, velho. O bicho é meio retardado. Morreu pra torre, velho. Vai morrer lá. Ó, o Zaw vai conseguir pegar ele. Curte sua estraga agora, galera. Ah, conseguiu fugir. O Benny não vai conseguir pegar ele, não. Ah, a gente vai ganhar essa partida. A gente tem tudo, na verdade, pra ganhar essa partida. Só não moscar, só não vacilar. Eu vou tentar segurar o mid ali. O Benny tem que recuar que não vai morrer, velho. O Benny vai morrer lá, galera. A gente não tem nem o que eu fazer, tiozão. Ai. Hoje não. Eu vou fazer a jungle aqui, por enquanto a galera chega aqui pra apoiar, velho. Deixa eles virem que eles tomam. Aí sim, tiozão. Vamos lá, hein. Eu vou atacar o mid ali, galera. Que a galera vai pesar de uma força ali no mid. Boa, Zaw. Só finaliza esse cachorro aí, velho. Meu ainda, galera. Boa. Eu tenho um nevole pra pegar esse povo, velho. Eita, bichão. Esse aqui já era. Eu queria usar a ult ali, mas não deu, galera. Tentei, mas não consegui. Vou voltar ali pra enxopor com a vida. Vou lá no top lá. Vou fazer a jungle aqui rapidão. Aproveitar pra levar. A galera tá tretando lá no bot, vamos levar o top, velho, então. A minute. Vai lá. Isso. Isso, chega lá. icsa. Cê, junto com o instructors. Então, pegましょう. Tá boa bem. Não vem não tiozão, aqui é show tiozão, aqui o bicho é o bichão mesmo, tá ligado, não tem nem carro não A gente tem 12 segundos pra bater na torre aqui galera Eu não vou ficar limar não, que a galera já tá nascendo Vamos descer ali no... pra ajudar Tá valendo, é só se juntar aqui agora que é GG tiozão A galera vai derrubar a torre aqui, o bichão ali vai vir, o botão tinha ele Não deu, não deu Boa, foi quase, deixa eu recuperar um pouco a vida aqui Recuperar um pouco a vida eu ajudo a galera ali Tchau Rafaela Galera, eu vou esperar recuperar a vida porque eu não vou dar um de tolo né véi Meter o louco ali na frente, tem que esperar um pouquinho Vamos lá É tiozão, isso é louco tio, show mata demais galera A gente deu maior apoio ali pros caras tio Eu vou morrer véi, eu vou morrer, mas custe só Ah moleque Que delícia mano, isso é louco tio Isso é louco cachorreira Que delícia véi, vamos voltar a base lá Vocês viram ali, o show que eu dele é agora mano Os caras vão ficar até sem dormir depois dessa daí tiozão Estamos fazendo uma partida mita aqui de show Tá valendo Só matar esse bicho aqui já vai ajudar ali no mid Vamos lá galera, vamos lá Estamos chegando, estamos chegando Tchau Ela é minha Tchau tiazinha A galera tá levando double kill tudo nas minhas costas aqui véi Tipo Eu tiro praticamente a vida e a galera tá levando na frente Galera, eu mudei muito né A jogada aí Aquela última partida que a gente fez Pra essa tiozão Mudou muita coisa Vou sair aqui que senão acabo morrendo Vamos dar GG E é nóis bichão Vamos lá, vamos ver como é que a gente ficou aqui Subimos aí de Elite Reset Stand Point Vamos pra Elite 1 Tá valendo véi Então é isso aí galerinha Se você curtiu essa gameplayzão Taca o dedo no like Fortalece aí Deixa seus comentários aí embaixo Se quiser entrar no nosso grupo no Whats Tá aí na descrição Tem nossa página no Facebook Fortalece Não esqueça aí De acessar o canal Dos nossos parceiros Beleza? Forte abraço do VK É nóis Meu filho tá querendo falar Vou deixar ele falar com vocês Tá dando tchau papai É nóis galerinha Fui hein